Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. 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 Te agradeço, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Por que você tem que agradecer nesse momento? Podem falar as palavras que vocês têm para agradecer. Qual a palavra? Quatro fotos. O que eu queria é que eu sou só falta. Vocês têm que agradecer. Pode entrar. Meu filho, meu filho. Pela filha que você trouxe. Pela minha filha. Diz aqui, Amém서, abençoivos. Pelo Pai, que te vemos. Te dá chuva, né? De la chuva. De pelo sol ou teuge. Agora, vai. Amém. 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 Então a questão do batismo a gente acredita né que o batismo ele tem que ser algo da vontade da pessoa né. Do desejo dela em se batizar. A partir do momento também que ela entende que Jesus, então, é o seu salvador, é o seu Senhor. Então, o batismo, ele não salva. Ele não traz salvação, o batismo, o mergulhar nas águas. Mas o batismo, ele é sim um testemunho de que agora eu aceito Jesus na minha vida. Ele é o meu Senhor, ele é o meu salvador. Quem nos salva, então, é Jesus. E a partir do momento que a gente, então, toma uma decisão para o batismo, a gente acaba aqui dando esse testemunho de quem Jesus é na nossa vida. E a Ana com a Jusceli vão no próximo domingo se batizar, então. Né, Ana? Né, Jusceli? Então, eu queria, Jusceli, que você dissesse para as pessoas que Jesus, Jesus é o filho de quem? Filho de Deus. Ah, muito bem. Ana, a Bíblia é a palavra de quem? Jesus. Ah, e Jesus, ele mora aonde? Na cruz. Na cruz, ele está na cruz, ele morreu na cruz, e ele mora aonde agora? É, o Jusceli, olha. Eu sei. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Isso. E agora ele vive junto com o Pai do Jesus. Do Pai de Jesus. É. E Jesus, ele está dentro de você? No coração. No seu coração? Jesus está dentro de você? No seu coração? É. E você ama Jesus? Tudo aqui, Jesus. E você aceita se batizar? Sim. Jesus é seu único salvador? Sim. Você aceita se batizar? Sim. Jesus é seu único salvador? Sim. Amém. Amém. Podem sentar, meninas. Quem é que dá luz a um filho? Quem é que dá luz a um filho? A mãe. Então, eu estou pedindo para uma futura mãe que eu sábio, né? Para você. Ele vai incendendo? Vai, vai. Esse é um objeto que eu tinha lá em casa, eu gosto de coisas antigas, e a palavra de Deus nos mostra, ou seja, tem significados ali, que eu quero durante esse período que eu estar palestrando com vocês, não chamo isso de uma mensagem, mas uma palestra, segundo a palavra de Deus. O que significa aquilo ali? O que é ser um pai especial? Quando a gente fala, a gente vai no açougue e quer uma carne especial, a gente pede o que? Melhor. Melhor? Filé mignon, picanha, vai descendo alcatra e por aí afora, né? Dificilmente uma carne especial é peito, carne de pescoço, né? Porque são as carnes duras, carnes difíceis de amolecer. E criado esse termo de que nós somos, nós que temos filhos especiais, somos pais especiais. Então, e vamos ser sinceros, nossos filhos às vezes são como carnes difíceis de... De mão de dedo, né? Há uma dificuldade que isso não nos impede de amá-los. Então, mais do que eles, nós necessitamos ser esse filé mignon. Mais do que eles, nós necessitamos ser... Não se assuste que ali é um pavio que eu fiz ontem à noite, que eu boto atrás das mãos e poucas. Não vai escurecer nada, porque o que tem ali é azeite. E quando um pai é especial, ele é alguém cheio do azeite. Quem é o azeite na Bíblia? Quem é o símbolo do azeite? Ou seja, o azeite é símbolo de quem na Bíblia? O ar? Hein? De fartura, eu acho. Derrama sobre mim o óleo, sobre a cabeça e meu cálice transborda, não é isso? O azeite é símbolo do Espírito Santo. Então, um pai especial deve ser um homem cheio do Espírito Santo. Para ter todas as qualidades do fruto do Espírito, não deve começar com amor, deve começar com domínio próprio. Porque para ter a capacidade de controlar um filho, com as dificuldades que ele tem, que ele se apresenta para nós. Aguentar a esposa que, por certo, tem algumas frustrações. Que é normal que tenham, mas afinal de contas, nós somos seres humanos. Ou não somos seres humanos? Somos seres humanos. A natureza humana existe em nós, antes de que a natureza espiritual viesse a habitar em nós. A natureza espiritual veio a habitar em nós a partir da descida do Espírito Santo em nossas vidas, quando nós nos entregamos a Jesus. Então, de fato, somos especiais. E quando somos especiais, nós temos que viver nesta unidade que está ali, ó. A lâmpada cheia de azeite com um pavio que queima. E eu vou mostrar para vocês quem é a lâmpada, o azeite eu já disse quem é, e eu vou mostrar para vocês quem é o pavio que fica aceso o tempo todo. Para isso, nós necessitamos de ver a palavra de Deus. E aí eu pergunto, quem é o Pai? O provérbio de Salomão nos diz o seguinte, Filho meu, guarda o mandamento de teu Pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Abra-os perfeitamente ao teu coração. Pendura-os ao pescoço. Naquela época já mandava fazer umas gargantilhas com a bucinete. Quando caminhares, isto te guiará. O que vai guiar? A luz, porque tem um mandamento. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, farará contigo. Porque o mandamento é a lâmpada. E a instrução, aqui é amarelo, é a luz. E as representações da disciplina são o caminho da vida. Então é fácil interpretar esse versículo. Eu vou perguntar para vocês. Quem vocês acham que é a lâmpada? Quem? Mas quem é o mandamento? Se existe uma relação íntima entre o que manda e o mandamento. Quem é o mandamento? Quem é a lâmpada? É o Pai. O Pai é a lâmpada. Segundo a palavra de Deus. A luz quem é? É a instrução do mandamento. Então a mãe é a luz. Isso a psicologia me diz também. Eu vou mostrar depois um pensamento que fala a respeito exatamente disso. Que Salomão já disse há muitos anos, há dois mil anos antes de Cristo aparecer. Então, porque o mandamento é a lâmpada e a instrução, a luz. A luz é aquilo ali que está brilhando, que está dando a claridade. Então não existe a possibilidade de uma família andar bem no caminho da vida se não existir uma harmonia entre o pai e a mãe. Tal como existe naquele castiçal ali, naquela lâmpada. A lâmpada é o castiçal de bronze. O pavio que é a lumia é a mãe, que cheia também do Espírito Santo, vai fazer o seu papel. Por quê? Porque diz lá que o mandamento é a ordem dada por uma pessoa que manda, que tem autoridade para mandar. Não é bem verdade que a mãe não também tem autoridade para mandar. Mas um casal onde existe uma convergência, segundo a palavra de Deus, a mãe instrui o filho da qual o pai deu o mandamento. O pai dá a lei. A mãe cumpre a lei. Cabe a mãe instruir o filho lá. Instrução, transmissão de conhecimento ou formação de determinada habilidade, ensino, treinamento, métodos de instrução. Então quando o pai usa, dá autoridade. E aqui é que a gente vê muitos casos e muitas situações em famílias. Quando o pai não tem autoridade, a mãe não tem capacidade para dar instrução. Quando o pai é autoritário, a instrução sai toda atravessada. Então autoridade não é sinônimo de autoritarismo. A autoridade é sinônimo de lei. A palavra do pai é como a de rei, não volta atrás. Por que que há às vezes divergências nos casais? Porque há duas linguagens. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Quando o pai diz não, deve ser não até o final dito pela mãe. Não existe esse jeitinho de mãe acertar as coisas para o filho para poder ele ficar mais à vontade. Não. O pai dá a lei, a mãe dá a instrução. Se alguém já leu alguma coisa sobre a teoria da psicanálise, Freud diz que o pai é a lei. Ou seja, como ele vem bem depois, né? Graças a Deus que ele vem bem depois da palavra. Porque primeiro a gente fica com a palavra de Deus. E aqui está dizendo que o pai é o mandamento. O pai é a lei. E se nós levarmos isso para a dimensão da trindade, quem é que deu a lei a Moisés? Quem foi que deu a lei a Moisés? Foi Deus. Quem é o Deus? Ele é o pai. Quem é que traz a instrução desta lei? É Jesus. Que não necessariamente sendo mãe, mas foi ele que veio para nos abraçar, para nos acolher, para nos trazer o quê? A luz. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Então, Deus dá a lei e Jesus vem para dar a instrução. Porque no ministério de Deus, da deidade, não há necessidade de mãe. Infelizmente, há um segmento religioso que precisa de mãe. Nós não precisamos de mãe. Porque nós temos um Deus que diz o seguinte, Ainda que a mãe esqueça do seu filho que cria, eu não me esquecerei de ti, ó Israel. Então, nosso Deus é pai, nosso Deus é mãe. Não tem nenhum problema dizer isso, porque ele nos abraça com amor superior a de mãe. O que é disciplina? Que nós pais especiais precisamos trabalhar para os nossos filhos. É um regulamento. Ou seja, é como eu vou fazer o passo a passo para o entendimento do meu filho que tem dificuldades especiais, para que ele entenda a lei. Como é bonito ver tuas moças aqui, que tem uma classificação especial, dizer que tem Jesus no coração, que conhece Jesus, que conhece Deus, que conhece a respeito da ressurreição de Jesus, e que estão dispostas a assumir os passos, os caminhos dos seus pais. seguindo os rituais, que não são os rituais que salvam, mas a fé que salva, a oração do pai que salva, a oração da mãe que salva, porque a Bíblia diz que os filhos são abençoados pelos pais. Então, aqui é uma questão de ritual que se faz necessário, que se fez necessário, que se achou conveniente, que a congregação aprova. Então, esses são, esses estão no caminho da vida. Conduta que assegura o bem-estar dos filhos para o bom funcionamento da vida. Aqui há um segredo, que talvez, às vezes, as mulheres não gostam muito quando eu falo. Mas o segredo de um lar equilibrado não está no pai, está na mãe. Então, hoje parece que o culto era dos pais, mas eu quero dizer o seguinte, hoje não é o culto do pai. Hoje é o culto da família, não é isso, Dani? É como o culto da família. E não existe filho sem pai, como não existe filho sem mãe. E até porque eles moram, primeiro, nove meses numa casinha espetacular que se chama o ventre da mãe. E é ali que está todo o segredo. Então, esta mulher sábia edifica a sua casa. E como é que ela edifica a sua casa, segundo Salomão? Como é que é? Hein? O que está escrito? A mulher sábia edifica a sua casa. Mas com as próprias mãos que ela edifica, ela pode também destruí-la. E há uma outra situação que Salomão nos diz também, e quase sempre essa serve para o pai, porque os homens, às vezes, são um tanto bruscos com as suas esposas, com os seus filhos. Mas Salomão recomenda dizendo o seguinte, a palavra branca. Afasta o furor, mas a dura suscita a ira. Então, queridos pais que estão aqui, que têm seus filhos especiais, que às vezes também não conseguem entender, administrar bem essa questão, porque eu tive um filho, ou eu tenho um filho, que dizem que é especial, mas me dá tanto trabalho, que esse trabalho não é muito especial para mim. me custa caro, me custa às vezes o não ter o lazer, me custa às vezes não poder sair com a minha esposa junto, mas a minha esposa não está aqui hoje. Gostaria de vir. Mas a dificuldade que nós temos hoje, pela idade, pelas dificuldades peculiares da vida e da casa, tem que andar separado. Mas nós estamos juntos, sempre procurando trazer uma palavra branca, para que a ira não se suscite, e que a mulher continue dando luz, porque a mulher não dá luz somente quando ela pare o filho, quando ela tem o filho, até porque a Bíblia diz, darás a luz a filhos. E na época que a sentença veio sobre ela, era com dores, hoje as mulheres estão dando luz sem dores. Talvez seja por isso que elas ficam meio folgadinhas, não tem dor para ter filho. Mas mesmo na dor de um parto natural, é mesclado, a gente assiste às vezes nos filmes, é mesclado com lágrimas de alegria, quando esse filho vem à luz. virar luz significa virar inteligência, virar luz significa conhecer a Jesus, andar nos caminhos. E já diz o que mais lá adiante, no Salmo 105, está escrito, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, mais do que nunca, esse mandamento e essa luz, está aqui o versículo. Eu coloco, né, porque eu teria que colocar, a Bíblia é minha e a transparência também. Eu coloco lâmpada, o Pai, que é a lei, para os meus caminhos. Essa é a tua palavra. E luz, que é a mãe, para o meu caminho. Como é que eu posso fazer isso? Eu não estou adulterando o versículo, fique tranquilos, porque a gente pode fazer as interpretações, pode fazer associações das interpretações que nos ajudam a entender. Então, o Pai é a lâmpada. O Pai é essa vasilhinha aqui, essa aqui, essa coisa física que permite que entre o azeite aqui dentro e junto entre um pavio, que é a mulher, por isso que dizem que às vezes as mulheres têm pavio curto, né, queimam logo. Ele gostou? Tem pavio curto lá em casa? Mas, enquanto ele não está curto e queimado, ele traz uma coisa bonita que é a luz. Olha que coisa bonita. Alguém já pode imaginar o valor da luz? A própria palavra de Deus diz que ao fogo e à água, ninguém diz basta. Por isso que não adianta, marido, os pais, ele brigar com as suas esposas, que quanto mais basta você diz para ela, mais ela continua. Mas, tem que ter paciência, tem gente que não está gostando disso. Mas, olha, fique tranquilo, você é um mandamento, o que você disser tem que ser cumprido. Se ela não cumpre, ela não está sendo sábio. Mas, todavia, que o Espírito Santo que existe é dentro de cada homem, de cada pai. Se você tem o Espírito Santo, se você é cheio do Espírito Santo, sua esposa, mais cedo ou mais tarde, nem que seja depois dos 60, né? Ela vai aprender a ser mansa. Ela vai aprender a ganhar o seu marido, segundo São Pedro, sem palavras. A Bíblia diz, eu estou falando só de Bíblia, São Pedro que diz, que a mulher cristã, ganha o seu marido, não cristão, sem precisar evangelizar. Não precisa falar nada, não precisa falar do Gênesis ou Apocalipse, não precisa falar versículo, de citar versículo marido, viva você uma Bíblia ambulante. Se você viver uma Bíblia ambulante, onde as qualidades do fruto do Espírito impera, você será, não um pavio curto, mas uma lâmpada que estará sempre, 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 brilhando e trazendo a paz. Por quê? Aqui é uma exclamação, por que do pai? Por que dessa importância de ser pai? Alguns anos atrás, eu fui fazer uma palestra para pais do interior, do interior do Paraná. E a palestra era o que é ser pai? Ninguém é evangélico. E a última brincadeira que a gente fez com o grupo foi eu levei umas duas ou três petecas, sabe o que é peteca? Sabe, né? E comecei a jogar peteca para o auditório, que a maioria era pais, tudo cheio da roça, que o carro deles era cavalo, que vinha, né? Eu sei, porque existe uma brincadeira que diz o seguinte, não deixa a peteca cair. Então, os pais precisam aprender a brincar com seus filhos e com as suas esposas de peteca. Não deixar a peteca cair. Essa peteca, às vezes, é o filho especial, que dá vontade de chegar assim, jogar, e ir embora, e não ser um bumerangue, e voltar nunca. Mas se Deus te deu, é porque tem um propósito, Ele tem um propósito na nossa vida. Eu tenho certeza que se Deus não tivesse me dado a regra, hoje eu não estaria aqui. Eu estaria lá no estado do Rio, no interior do estado do Rio, criando ovelhas, criando cabritos, criando frango, mexendo na terra, porque eu gosto disso. Mas Deus fez uma reviravolta na minha história de vida, e contigo, todos os dias fazendo. Eu estava orando ali quando a oração era feita de Senhor, faça que eu viva o dia de hoje, o dia de ontem não me interessa mais, porque Tu lança os nossos pecados, as nossas misérias no mais profundo do abismo, e dele nós não conhecemos a profundidade, nenhum especialista em profundidade e oceano consegue descobrir qual o oceano mais profundo que tem nesse universo. Sabe por quê? Porque foi lá nele que Deus escolheu para lançar os meus e os teus pecados. Porque a nossa natureza humana é de pecado. Nós somos lixo. A psicologia diz que a nossa fala é mentirosa. Eu dizia para a mulher que me acompanha, eu tenho uma terapeuta que me acompanha já há alguns anos, eu disse, mas como eu posso acreditar que a minha fala é mentirosa se a minha Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo? Porque eu tive um sonho há dias atrás e o sonho era com o meu pai. E o que acontece no sonho? Eu estou chamando a atenção do meu pai porque meu pai não estava fazendo algumas coisas corretas. Eu disse, papai, o que eu vou fazer dia 3 de setembro? O que é agora? 3 de setembro, dia de aniversário dele. O senhor vai fazer 90 anos. E papai morreu com antes de 90 anos, com menos de 90 anos. E eu dizia para a terapeuta, mas eu também não tenho 90 anos. E ela falou assim, e o que é que tem a ver 90 na tua história? Eu disse, eu não sei. Eu disse, eu vou procurar, sabe, o que é que tem de 90 na minha história? E aí, depois que terminou a sessão, eu fui procurar, e disse, para aí, 90. Eu tenho o hábito de fazer diário. Há muitos anos eu faço diário. Eu fui atrás do diário de 1990. Não tinha quase nada escrito. mas em 1990 eu exercia o ministério pastoral. E estava escrito dia 3 de setembro de 1990. Estava escrito assim, preparar-nos um sermão de santidade total. Eu disse, Deus, eu estou precisando disso. De santidade total na minha vida. se Deus fala comigo através dos meus próprios escritos, se Deus fala comigo através de sonhos, Ele fala também através da sua palavra. Nós necessitamos estar abertos para ouvir a voz de Deus. Então, eu estava preparando essas transparências aqui para falar com vocês. E eu disse, eu tenho que levar uma mamarina, eu tenho que levar um pavio, eu tenho que acender para mostrar para o grupo que vai estar lá. que o Pai é a lei. Mas a lei que Jesus nos traz hoje não é uma lei pesada. Ele disse que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E a luz que Deus quer que cada mãe tenha junto ao seu esposo, seus filhos, é uma luz que não queima. Essa aqui queima, mas é uma luz que não queima. Porque a luz de Deus é uma luz inacessível. A gente não atinge a grandeza desta luz. Por isso que a importância de ser pai é porque o pai é participante da obra da criação. Meu querido pai, homem, agora chama a atenção dos homens. Pense que você é parte de Deus. Que se foi Deus que fez o homem, fez o céu e a terra, seus filhos jamais seriam ou estariam aqui se você não fosse este parte da criação. Então, eu faço parte da criação. Por isso que eu tenho três filhos. Eu tenho três filhos mesmo que não faleciam. Mas eu não sou sozinho. Eu não posso achar que eu sou o único verdadeiro pai, o Deus. Não, eu não sou o Deus. Mesmo que Jesus ironizou os escribas e os fariseus dizendo vós sois deuses porque eles se achavam juízes das coisas. Eu não sou juiz. A cada dia eu tenho aprendido que a minha esposa é uma pessoa totalmente diferente de mim. Ela teve um pai diferente, uma mãe diferente, uma criação diferente, uma educação diferente e quando ela a conhecia ela tinha 17 anos vividos. Como é que eu posso querer interferir para mudar a minha esposa? Eu não posso. Só quem pode mudar ela naquilo que eu desejo. É os meus joelhos no chão. É a minha oração a Deus. Deus muda, Isabel. Muda para que possamos ter uma convergência. Porque se eu sou uma vela ou uma luz de igual forma a essa aqui e eu juntar ali as duas não haverá diferença. Não vai saber qual. Mas agora essa vasilha aqui eu podia ter trazido a outra. Essa vasilha aqui tem uma outra em alta. Mas quando as luzes quando as lâmpadas quando o fogo se juntam não há como saber de onde está havendo a claridade onde está havendo aquela queima do oxigênio com o ar. Ser pai é ser participante da obra da criação. Então veja o seguinte se seu filho nasceu do jeito como a minha filha nasceu que me dá tudo que eu tenho de direito para gastar para viver para chorar para sofrer Deus fez o mundo e está escrito na palavra que diz assim quem poderá fazer direito aquilo que Deus fez o todo? Não tem como Não tem como Quem já pescou aqui com o anzol? Já pescou? Você já viu o anzol certinho? Assim, Veto? Anzol assim? Não Anzol é O certo do anzol é certo hoje O certo da minha filha é ela é do jeito que ela é O certo da minha filha é do jeito que ela é Então não adianta eu ter que entender que a obra da criação tem as suas alterações Ser pai a importância de ser pai é passar sua semelhança aos filhos marcar tratuar Seu filho parece com você? Quando eu falo de tatuagem que é coisa moderna eu lembro quando eu era adolescente e papai e mamãe sempre tiveram vacas em casa a gente tinha vacas eu vendi leite de alfaca para poder ajudar na renda do papai e da mamãe e papai tinha necessidade tinha algumas cabeças de gado eles tinham um sitiozinho pequeno que é dado ao do vovô papai necessitava registrar os animais dele toda vez que nasceu um bezerrinho novo e papai para não perder lá na roça é assim que faz papai fez uma letra duas letras na oficina onde ele trabalhava o papai era Aristeu de Oliveira ele fez um A e um O e pregou no ferro soldou no ferro ele dizia assim custódio segura o bezerrinho aí o netuno da mão lá para o animal segura que eu vou marcar ele era tatuagem dos animais não sei se vocês já viram isso esquentava aquele ferro no fogo quando aquele A e o O estava na cor da brasa ele chegava assim no lombo dá licença não é você não ele ficava assim no lombo do bezerrinho mas cheirava queimado queimava o pelo queimava o couro daquele animalzinho nosso é duro né doia mas tem uma coisa aquele bezerro só deixava de ser do meu pai se papai vendesse porque do contrário ele podia se perder aonde fosse ele seria achado porque ele estava tatuado com o A e o O se nossos filhos forem tatuados com a tatuagem do amor que seria o nosso semblante que seria a nossa semelhança de alguma forma existe a semelhança jamais será perdido por aí por isso que Salomão disse ensina o menino no caminho que deve ajudar para que quando ele envelhecer não se desviará olha aí os pais com os filhos ou as mães com os filhos olha pro Diego é a cara da mãe olha pra ele é a cara da mãe olha pro Luciano é a cara do pai cada um tem seus filhos não tem alguma forma ele puxou o pai puxou a mãe mas essa tatuagem que nós como pais somos responsáveis é uma tatuagem de amor ser pai é ser vítima quando eu falo vítima aqui eu estou falando a respeito daquilo que aconteceu no Antigo Testamento ser pai é ser o cordeiro para dar a vida pelo seu filho você pai tem dado a vida pelo seu filho tem dado o máximo do que você pode você tem chorado o máximo do que você necessita chorar para suportar no sentido não de não consigo mais suportar mas suportar é aquele tijolinho que a gente bota no sofá quebrado para aguentar o suporte a latinha de azeite ou de óleo você é lá para estar lá suportado você é capaz de dar a vida para o seu filho eu digo o seguinte olha pode precisa comprar roupa para mim não precisa comprar isso mesmo que eu compro hoje estou com paletão não comprei agora estou desfilando hoje com muita honra mas primeiro para ela primeiro para o remédio primeiro para a comida primeiro para o filho bem vestido a gente vai vivendo isso é ser vítima isso é uma vítima prazerosa é ser sacerdote ou seja é aquele que consegue falar de Deus para o seu filho e apresentar o seu filho a Deus o sacerdote no antigo testamento ele tinha duas posições uma que ele ficava de frente para o povo e outra que ele ficava de costas para o povo quando ele ficava de costas para o povo ele apresentava o povo a Deus quando ele ficava de frente para o povo ele apresentava Deus ao povo esse é o papel do pai pai que está aqui hoje você tem feito isso na mesa ao redor da mesa no caminho na beira da cama na tua oração particular ele falava de Deus e é ser rei ser rei é o suficiente é que tenha uma princesa ao seu lado para comandar o rei tua esposa tem que ser a princesa e os filhos tem que ser os seus súditos o que está acontecendo com esse pavio aqui hein está pagando que pena psicologia me diz isso que o pai dá direção ao filho mas se vocês podem procurar uma psicologia analisa o pai dá direção para o filho ao filho o caminho é esse e a mãe ensina a criança a andar no caminho então sem a lâmpada não existe o caminho não existe a luz sem a lâmpada a luz depende também da luz que é a mãe para que haja isso eu vou ter que lembrete em agosto de 1995 1995 antes de estar aqui na Bíblia na Bíblia eu comecei em 1999 nós tínhamos uma célula na nossa casa de 5 famílias com crianças eram quase 20 pessoas e foi exatamente nessa época de agosto que era a celebração dos pais nós sempre tínhamos cultos na nossa casa e eu disse para minha filha Samela que hoje está com 34 anos ela tinha 12 anos nessa época 12 ou 13 anos ela faz esse tempo disse filha eu quero que você com as outras crianças prepare um jogral para o dia dos pais que nós vamos lembrar dos pais e eu fui orar para que Deus me desse uma palavra o que é ser pai eu me era assim eu tenho que falar para os pais o que é ser pai 1995 eu fui atrás dessas histórias e no dia do dia X do dia dos pais de 1995 se você quiser saber procura lá no calendário eu abri a reunião na nossa Sema e chamei as crianças como chamaram aqui o grupo do pandeiro para tocar cantar e aí a minha filha liderando o grupinho lá ela era dona da casa também disse assim nós vamos apresentar um jogral mas antes eu quero apresentar para vocês o que eu fiz e o que ela fez para mim uma poesia para o pai ser pai ser pai é amar entender compreender é dar e receber é na hora do desespero acolher-nos em seus braços ensinar e aprender com a sabedoria do seu falar é saber dizer sim e saber dizer não é olhar nos nossos olhos quando caímos e dizer levante e ande como se nada no mundo irá nos afetar quando estivermos ao seu lado então chego à conclusão não é você que nos herdou e se nós o herdamos mesmo que não o mereçamos pai obrigado por ser meu pai isso completou meu coração e a mensagem que eu ia falar naquele dia foi o suficiente e como o pavio ali já acabou veio à minha mente também essa mensagem que o profeta Isaías recebeu dizendo o seguinte eis aqui meu servo o que ele vai vir fazer não esmagará cana quebrada nem apagará a torcida que fomenta o que está acontecendo com essa torcida aqui ela está fumigando se você acredita no servo do Senhor que é Jesus Cristo ele veio para fazer o que comigo e com você quando nós nos sentimos quebrados moídos pela dor de sofrer de ter um filho especial ou da vida pelos algozes da vida ele pega aquela cana que é um bambu quebrado e restaura e faz dela de novo algo de maluco e a torcida que fomega ele atiça o fogo novamente e ela vem a acender em caso aqui não estou preocupada em 1900 aliás em 1999 mais ou menos eu fiz um poema para o meu pai o título era papai querido papai minha esposa viu minha filha viu achou que o meu poema era muito infantil eu tenho para minha irmã e também perdeu e eu perdi nessas histórias de computador que eu não sei dos vídeos da vida eu tenho muito medo de vírus eu tenho medo de todos os dias nos perseguem eu perdi meu poema e sempre sempre eu batia na tecla com a terapia eu disse assim olha eu já procurei tudo qualquer lugar que eu tenho de coisas guardadas o poema que eu fiz com o papai que foi o primeiro poema que eu comecei a achar que eu era poeta eu tenho mais de 200 poemas escritos o meu blog tem alguns poemas e ela me disse de maneira sábia alguma coisa sobre esta ordem que eu quero dizer para os pais aqui para as mães esse pensamento que eu registrei em vários lugares ela disse assim custódia qual é o melhor se cansar procurando o velho ou fazer o novo eu pergunto quantas vezes nós pais pai e mãe nos cansamos a tentar descobrir um filho novo que não existe mais que se perdeu no processo da história vamos fazer um filho novo novo no nosso olhar novo no nosso coração novo na ótica de enxergar que nesse filho há um sentimento cujo sentimento vai nos aperfeiçoar isso fecha aqui de 1999 até 2011 foi alguns anos que se passaram eu revoltado com a poesia que eu não achei e ainda procuro ela é interessante não? eu ainda procuro ela eu fui ser obediente para para minha terapeuta e sabe o que? eu vou escrever algo novo para o meu pai já morreu há mais de 35 anos há 40 anos eu escrevi umas 6 páginas e li para ela esses dias para vocês eu vou ler só uma parte porque não não daria para ler tudo vamos ver se consigo aqui entre o que eu vou escrevendo eu digo assim papai querido papai todos os estiomas estiomas são marcas todos os estiomas que carregam o meu corpo tenho clara ciência que não são meus nem são teus mas da raça humana pecadora pois assim por um homem todos os pecados e estituídos foram da glória de Deus todavia por meio do seu filho todos somos chamados ao arrependimento e a salvação e ele mesmo levou sobre si todos os nossos pecados e nossas infernidades tudo isso aprendi com o senhor nos cultos domésticos e por meio dos ensinos proferidos na igreja e nos programas de rádios que fazias tenho tudo guardado em meus pertences eu tenho os sermões do papai guardado olá querido papai ó querido papai minha honra e glória a ti de Deus porque não porque me fostes a luz que mostrou a lâmpada que é a palavra e tua amada a mamãe nos instruiu tal como a luz que ilumina nosso caminho por isso tenho até hoje gravado na minha memória o que está escrito no livro de salmo 119 verso 115 lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho sou um homem de 65 anos mas tenho guardado na minha memória os ensinamentos e as leis do papai os ensinamentos de mamãe por isso que a bíblia nos ensina Jesus disse honra teu pai e tua mãe para que os teus dias sejam prolongados sobre a terra confesso que os meus dias são prolongados durante as 24 horas porque eu não consigo ficar parado eu estou sempre fazendo alguma coisa quando canso do computador quando canso das leituras eu vou para o quintal plantar alguma coisa ou eu vou pegar um vaso quebrado vou fazer ele ficar um vaso novo o que Deus quer fazer em nós é isso fazer de nós a cada dia um vaso novo que os pais que estão aqui hoje sejam vasos nas mãos do Senhor para que transmitam a lei os seus filhos e permitam que suas esposas brilhem dentro do lar mas que ambos sejam cheios do Espírito Santo amém amém T Tchau 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 Eu me sustento, a Tua palavra Meu alimento, não preciso ouvir A Tua voz dizendo assim Vem firmar, vem em meus braços descansar E vem segundo Te conduzirei ao meu atalho Aí falarei contigo Com meu amor Te envolver Quero olhar em Teus olhos Tuas feridas amarei Vem firmar, vem como estás Vem firmar, vem como estás Vem firmar, vem como estás Eu me sustento, a Tua palavra Meu alimento, não preciso ouvir Tua voz dizendo assim Vem firmar, vem em meus braços descansar E vem segundo Te conduzirei ao meu atalho Ali falarei contigo Com meu amor 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 Te conduzirei Te conduzirei Vem firmar Vem firmar, vem como estás Vem firmar, vem como estás Vem firmar, vem firmar, vem firmar, vamos firmar, veja Vem firmar, vem firmar, veja Quando eu havia orado, agora no começo do culto Eu pedi que a gente não saísse daqui da mesma forma que entrou Que a gente fosse preenchido pelo Espírito Santo, pelas bênçãos de Deus E Deus sempre está abundantemente além do que a gente pede Então pra mim foi maravilhoso, Gustavo, muito obrigada mesmo Pela sua palestra, pela sua mensagem Nos fez refletir muito mesmo sobre a luz, sobre o mandamento Sobre, enfim, a lâmpada Espero que todos que estão aqui também tenham sentido isso E que com certeza não saiam da mesma forma que entraram Então a gente deseja um ótimo final Um ótimo domingo ainda que tem muito pela frente Uma excelente semana E que todos reflitam mesmo nessa mensagem, nessa palavra Sempre Muito obrigada mesmo pela presença de todos aqui Eu queria pedir pra Dani, se faz uma oração final, Dani, pra nós Obrigada Não vou pedir pra vir à frente Mas vou pedir pros pais se levantarem nesse momento Nós vamos estar orando então A vida de todos vocês Nesse momento Querido Deus, nosso Pai Te agradecemos, Senhor Pelo Teu amor que é tão grande Pela Tua graça Que é infinita, Senhor Te agradecemos, Deus, pelas Tuas misericórdias Senhor, muito obrigada, Pai Porque o Senhor está conosco em todo tempo, em todo momento Deus, existem aqui alguns pais Nós Te louvamos pela vida deles Te louvamos, Senhor, pela instrumentalidade que eles têm Dentro dos Seus lares Como esposos, como pais Como servos do Senhor Como aqueles, Deus, que sustentam a Sua casa Que proveu o Seu lar Que cuida, Senhor Abençoa, meu Deus Dê saúde Dê força Sabedoria Disserimento do Teu Espírito Santo, Deus Pra continuarem conduzindo o Seu lar Que os Seus filhos possam crescer, Deus Em graça Em graça, em formosura, Senhor E ter em Deus Na figura de cada Pai que está aqui, Deus A presença do Senhor Ver em Deus o reflexo do Senhor, Pai E que queira o Senhor se espelhar Na figura que é o Seu Pai Cuida de cada um deles Abençoa, meu Deus Cada família aqui representada Alguns não têm mais a presença A figura do Seu Pai Ali naquele lar Por isso, Senhor Consola Conforta Reanima, meu Deus Pois o Senhor está conosco A Tua vara e o Teu cajado nos consola Nos orienta Nos sustenta cada dia, Pai Muito obrigada, Senhor Por esse culto tão maravilhoso Que tivemos novamente em família, Senhor Abençoa cada família De pessoa Que tem alguém com deficiência Nessa família, Pai Que o Teu amor seja super abundante Presente neste lar, meu Deus Senhor, te pedimos saúde Te pedimos paz Te pedimos alegria Te pedimos, Deus, sabedoria, Pai Para todas as coisas Agora, Deus, nos abençoa No restante deste dia Deste dia de descanso Para a nossa semana de trabalho, Pai Em nome de Jesus Que eu oro e Te agradeço Amém Amém Amém.